E aí, compadre, tão voltando lá do comercial e vamos tocar o bode. É, compadre, eu tô falando pra você, o programa hoje tá bom, tá animado, tá gostoso. Tá bom demais, ó a moçada nova tá participando aqui com nós, né? É só menino novo, eu tô falando que o coração sertanejo tá dando aquela renovada. Bom demais, eu quero te dizer que dia 29, lá na chaca do Baiano, vereador, vamos ter lá uma festança boa demais. Com Diego Cunha e Danilo. Diego Cunha e Danilo e quem mais? É muita viola lá pra vocês, viu? E o Baiano vai tá lá. É, o Baiano vai tá lá. Se eu não te ver, eu informo aqui ele. O Baiano, aquele abraço pra você. Quer mandar um abraço também pro compadre Vilmar, né, o Vilmarzão. Essa turma boa da Limpebrais, um abraço do coração sertanejo. Todo mundo aí ligado aqui na Band, né, compadre? E curtindo esse pessoal bacana que vai cantar pra vocês aqui e agora. Isso, mas antes de chamar o pessoal, eu quero dizer também que dia 6 nós vamos tá onde? Lá no compadre Amilcar. Isso, o compadre Amilcar tá preparando a feira lá pra receber nós de novo. O compadre Amilcar é freguês do coração sertanejo, é o integrante do coração sertanejo. Vamos lá, aniversário da mãe do compadre Amilcar e nós vamos pra lá na Fazenda Retiro Velho, no município de Araguari, fazer uma festança danada. Com o parronivão vai também, vai. Vamos convidar o pessoal de Araguari pra ir lá, dar um cheguinho pertinho, né, pra ir até a pé. Faz de bicicleta, de carroça. Isso, vamos lá, vamos pegar uma boia lá no compadre Amilcar. Vamos, que boia gostosa. Boia gostosa demais. Nossa senhora, ele vai ficar muito feliz que ele gosta, né. Isso. Compadre, quem tá vindo aí? É os meus amigos, Rick e Tiago. E você vai curtir agora no coração sertanejo. Mais um dia que se foi, você partiu E sem dizer nada disse adeus e sumiu Deixando a minha vida triste e sem razão Deixando solitário o meu coração Por Deus eu já não sei mais o que vou fazer Pra completar a minha vida sem você O meu caminho é de tristeza e solidão Por Deus eu peço, volte pro meu coração Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Me traga de volta o amor que me toca Que me faz feliz assim Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Me traga de volta o amor que me toca Que me faz feliz assim Sem você a minha vida não faz sentido Estou num beco sem saída e estou perdido Eu peço e imploro que você volte pra mim O nosso amor não pode acabar assim Você sempre foi a razão do meu viver A minha vida fica triste sem você Eu conto um, eu conto dois, eu conto três E vou pedir pra você mais uma vez Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Me traga de volta o amor que me toca Que me faz feliz assim Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Me traga de volta o amor que me toca Que me faz feliz assim Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Me traga de volta o amor que me toca Que me faz feliz assim Volta que eu te quero, sempre te espero Volta, quero ter você aqui pra sempre Me traga de volta o amor que me toca Que me faz feliz assim Feliz assim Feliz assim Oh beleza, fica por lá mesmo Volta que eu te quero, que isso? Ah, é volta que eu te quero? Rick e Tiago aqui no coração sertanejo Pra pra ir, voltar, tudo a mesma coisa, não é não? E cantando bonito os meninos, hein? Cantando bem E alegria É, essa composição tava meio inspirada, né? Aí saiu O Rick é um cara apaixonado, né? Apaixonadíssimo, muito bom, parabéns Ainda bem que você é apaixonado com o Padre de Mateia, né? Não é não? Não tem jeitão E quem dera fosse só ele, né? Como é que nasceu essa dupla aí, ó? Vamos conhecer um pouco a história aí, ó Eu corria de um lado, o Rick corria do outro Aí um dia a gente falou assim Ué, mas pra que que não vai ficar correndo sozinho Senão ele pode ajudar nessa caminhada É, tá certo Aí encontrei o Rick e isso faz aproximadamente dois anos aí Esse é o nosso primeiro trabalho E já tamo no forno aí com o segundo trabalho também Mais dançante pra galera que gosta de um forrozinho aí, ó Segundo trabalho, Rick Tiago E a dupla promete, viu? Você tem uma voz comercial É, parabéns Vamos cantar outra vez? Vamos cantar mais, né, compadre? É, o povo tá lá em casa, quer ver, né? O trabalho Rick e Tiago cantando novamente De Rick e Tiago Vamos lá Antes do adeus, então, né? Antes do adeus Antes do adeus Ainda bem, antes do adeus Vamos lá, então Tchau Tchau